Música Olá Santa Catarina Blumenau Brasil Convido vocês a participarem aqui na TV Galega Todas as quartas-feiras Das 18h30 às 19h do programa Embaixada Turística O programa tem como objetivo Apresentar os atrativos turísticos catarinenses Através de entrevistas com secretários municipais de turismo Conto com a sua participação Música Música